Onde está a luz na cara? Não estão vendo nada mesmo? Pelo menos chegou se estava realmente... Ok, pessoal, em todos os momentos, por favor, deixe suas mãos nas barras, ok? Caralho, caralho Tchau Fudeu Davi Davi Davi, lindo, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vocês quiserem contar para onde vamos? Ok Ok? Mano, é muito alto, velho 3, 2, 1 Caralho 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 Ele vai, mãe, o negócio não para Caralho 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 Ai, meu Deus, nossa senhora, muita chave, puta que eu pariu, mano, nossa, foi insano, na hora que ele falou, olha, eu falei, nossa senhora, 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 nossa senhora E aí, Marino! Vou pegar os seus braços, por favor? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Você tá ótimo! Eu preciso salvar a sua distância!